Vala! Se desce, ele chão, chão, chão... Valeu! 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 Como é que você se sente? Segunda vez no YouTube, cara. Você também segunda vez no YouTube, cara. Mas você tá com o YouTube também, ô? Você foi pro YouTube no outro? Foi pro YouTube também, como é que você se sente, cara? Vai ser muito fire, cara. Segunda vez que eu fui desenhado também, né? Eu também não, você também não, você já foi?